É isso aí gente, o Fala Carlão aqui na foto oficial do instante do Bradesco, na casa do Bradesco na Agroteins 2024 Show de bola, o Carlão não para de falar aqui, vamos fechando a nossa cobertura Bradesco todo mundo, vamos lá, atenção É isso aí, é isso aí gente E com essas imagens aqui, o Fala Carlão, cobertura especial da Agroteins, vai ficando por aqui Ei, caboclo, Rocha, dá um adeus aqui no microfone Um adeus? Jamais, jamais darei adeus pro agro, jamais Dá um oi aqui, excelente cobertura aqui Que dia maravilhoso, dia maravilhoso, produtivo, tá? Vamos deixar o carro passar aí, não vamos parar o trânsito não É isso aí Mais um dia produtivo e o clima tá muito bom Pois é Interessante, Carlão, a primeira feira do ano que foi a Copa Vel E muitos dos clientes que a gente passou Eu acho que tava naquele momento que tinha alguns RJ saindo Ainda algumas expectativas com relação ao que ia sair do programa agrícola, da safra E eu lembro que todos os clientes que eu visitei Na primeira feira do ano eles falaram que iriam produzir menos do que o ano passado Já na Agri Show eu já tinha metade dizendo que ia igualar E aqui quase todos os clientes que eu visitei vão faturar mais do que faturaram o ano passado Então você veja, né? O ano tá andando, o clima tá melhorando E eu acho que essa região também contribui, né? Porque isso aqui, gente, isso aqui parece que sai ouro da terra, né? Sai ouro, uma coisa impressionante, né? Responde e o Brasil responde Responde, é impressionante Então eu fico feliz, feliz de você estar aqui com a gente Acompanhando o Brasil que dá certo, né? E muito obrigado mais uma vez pela parceria Obrigado a você, boa viagem então Um abraço, todo mundo fica feliz E é isso aí, gente, o Fala Carlão de hoje Dessa cobertura especial com o Bradesco aqui com o Rocha A gente vai ficando por aqui Um abraço